Gata do Mineiro, mais uma semifinalista do Gata do Mineiro 2016, quem é? Talita Cristine, ela é da Caldense. Talita é modelo, é professora, é de Sagitário, que é da Caldense. E quero o seu voto pelo gatadomineiro.com.br. O Vibrantim tá perguntando se ela dá aula de quê, Léo? Eu tô perguntando nada. Torredo é que é conversador fiado. Você precisa de algum reforço escolar? Ô, Léo, deixa eu te falar. Vai na onda do Torredo, né? Ele precisa de reforço, porque o Vibrantim é na escola só pra tomar soco. Talita Cristine, modelo da House Models, a nossa parceira no Gata do Mineiro. O Gata do Mineiro também é um oferecimento da Multiplicar. Você, tranquilo, se fizer o seu seguro, tranquilo, 24 horas, se você fizer o seu seguro, né? Multiplicar. Anotou esse número aí? É muito importante pra você que tem uma moto, tem um carro. No dia de hoje, esse trânsito maluco, né? Você precisa fazer um seguro legal, né? Então é Multiplicar, meu amigo. 33514900. E a Multiplicar apresenta ao vivo. Talita, a professorinha do Vibrantim. Vibrantim. Talita da Caldense. A Caldense é apelidada de a veterana, mas a Talita tem 19, né, meninos, tá? É nozinha, né? Ontem teve uma fase de medicina veterinária, né? Isso. Dá pra consultar com ela. Talita! Esse sorrisão bacana fica aqui do meu lado, microfone pra você falar com os seus fãs e com as pessoas que estão votando no Gata do Mineiro pelo gatadomineiro.com.br. Tá curtindo aí? Não, tô demais. Eu não tô nem acreditando que eu consegui chegar até aqui. Semifinalistas. Semifinalistas, né? Olha só. 12 gatas, né? Apresentando os 12 times do módulo 1. 12 gatas da House Móveis. Não é mole não, né? Não. Só de você ter chegado até aqui, pra mim, já é uma grande vitória. Tô muito feliz, tá? Legal. Teremos aí até o segundo domingo da semifinal do Campeonato Mineiro. Nos gramados, teremos a votação, você votando aí na Talita e nas outras semifinalistas. Hoje, o Vibrantinho tem essa curiosidade, né? Sobre qual matéria que você é professora. Qual matéria? É. Você dá aulas de quê? Dá aula pra crianças de 2, 3 anos. Só mais é aprender as cores. Ah, ah, ah. Crianças do início, isso. Início da alfabetização. Não, na minha verdade, eu quero saber se tem sopa lá. Bom, ele precisa de alfabetização. No final, dá, dá. Você acha que eu preciso voltar a estudar? Tem gente que dá aula pra você. Tem? 2, 3 anos, dá. Dá. Você acha que eu aguento ficar lá? É a mesma coisa que você vai acompanhar a turma, né? Mas no geral, dá. Ah, meio que esse cara pega no meu pé, né? Talita, como é ser gata do Mineiro? Você é modelo também, nas horas em que não está dando aula pras criancinhas, você está desfilando para os marmões. Sim, nossa. Pra mim, eu já falei isso, é uma oportunidade imensa. Estou adorando participar do concurso. Estou adorando o carinho dos torcedores, no Facebook, Instagram, o carinho de todos que estão me ajudando, estão votando. E eu quero aproveitar pra pedir, né, a ajuda de todos. Eu quero agradecer, primeiramente, quem está votando. Vamos continuar votando, gente. Agora, estou na semifinal do concurso. Eu quero muito levar esse prêmio. Quero muito ser a gata do Mineiro 2016. Conto com a ajuda de cada um de vocês pra continuar votando, quem votou. Obrigada a todos meus amigos que estão me apoiando, meu maquiador e designer de Orgo Veia. Eu só tenho que agradecer a todos. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso, gente. Conto com a ajuda e o voto de cada um de vocês. Que agora é muito importante pra que eu chegue na final do concurso. Isso aí, Thalita da Caldeira. Quero o seu voto. E lá no site gatadomineiro.com.br, tem uma entrevistinha sua lá e tal, né? E a pergunta que foi feita sobre pra quem você dá esse cartão vermelho, você pode dizer. Pra quem? Eu dou o cartão vermelho pra corrupção. E, Brantinho, viu? Isso. Para o desemprego também, dou o cartão vermelho. Então, estamos na hora de mudar esse país, né, Thalita? Isso, com certeza. Mudar. Olha, outra coisa que ela diz, Fai, é que o homem ideal pra Thalita da Caldeira, Thalita Cristina, é bonito, inteligente e bom de conversa. Bom de conversa, a bancada é, né? E mais uma bancada maravilhosa, né? Inteligente eles são. Nós entramos nos três itens dela aí. E o bonito. Bonito é, depende, né? Eu sou de cumprimento. Mas assim... Professor também, professor de idioma, se você quiser conhecer outras línguas, pode...